19 clubes da Série A assinam o documento e decidem criar liga para organizar o Campeonato Brasileiro. Quatro jogadores do Flamengo estão na pré-lista da Seleção Olímpica. Clube bate de frente com a CBF e pretende dar o troco no caso Gabigol e não liberar nenhum atleta. Decisão final está nas mãos do presidente Rodolfo Landim. Diretoria conversa com Richard Rios para a renovação de contrato. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, cola, cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho. Você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81, nossas redes. Assiste até o final para você não perder nenhum detalhe. Eu convido a você assistir esse vídeo até o final porque nós teremos uma surpresa. É verdade. No final você vai ficar sabendo. Quero desde já dar aí os parabéns ao youtuber Paparazzo Rubro Negro. Hoje completando mais uma primavera. Parabéns aí, Papa. Ele que me parabenizou. No dia 11, dia do meu aniversário, a gente quase fez aniversário junto. Parabéns aí, Papa. Grande abraço, saúde e paz aí para você e para toda a sua família. Olha aqui. A gente traz a primeira informação porque está gerando um grande problema interno no Flamengo. Rodrigo Caio, Gabigol, Pedro e Gerson. Quatro jogadores estão na pré-lista da seleção olímpica. A gente pode dizer aí que o Gerson é mais jogador do Olimpique do que do Flamengo, que está vivendo seus dias finais aí no clube. Mas esses três jogadores preocupam. Pedro tem idade olímpica e está aí na lista final para a convocação. Jogadores acima dos 24 anos. Rodrigo Caio e Gabigol. Assim como outros atletas aqui do Brasil e também espalhados aí pelo mundo. A convocação vai acontecer na próxima quinta-feira e apenas 18 atletas serão chamados. Pelo protocolo de organização do evento, no entanto, o técnico André Jardini enviou uma lista com 50 nomes. Esses quatro do Flamengo constam na lista. A decisão no Flamengo de liberar jogadores à seleção olímpica será tomada por Rodolfo Landim, presidente do clube. Mas todo o departamento de futebol não aceita liberar atletas para as Olimpíadas. Esse martelo já foi batido internamente. Ficou uma rusga. No caso, o Gabigol, aquele lance do exame, o jogador não se reapresentou e o Flamengo pretende dar o troco. Mas antes, o clube não vai se precipitar. Vai aguardar a convocação olímpica na quinta-feira para tomar a medida em relação à liberação ou não desses atletas. E, principalmente, conversar com cada um. O Flamengo que vai conversar com o Pedro para saber a real intenção. É lógico que o Pedro vai falar que está louco para jogar as Olimpíadas, defender o Brasil e ser campeão olímpico. O Gabigol e o Rodrigo Caio, inclusive, já foram campeões olímpicos com a seleção brasileira. Então, a decisão, o desfecho final está nas mãos do presidente Rodolfo Landim. Até porque essa é uma decisão institucional. Passa muito pelo clube. Mas ficou essa rusga aí com a CBF, esse atrito, essa briga. E o Flamengo pretende bater de frente e, contudo, não liberar nenhum atleta para as Olimpíadas. A gente vai trazer todas as informações em relação a isso para o torcedor rubro-negro. 19 clubes da Série A se reuniram e assinaram um documento nesta terça-feira na sede da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, aqui no Rio de Janeiro, que concordam em fundar uma liga para organizar o Campeonato Brasileiro, que hoje é um produto apenas da CBF. O documento foi entregue para a direção da CBF, numa reunião realizada na tarde de hoje, na sede da entidade. A intenção é organizar o torneio já a partir do ano que vem. E esse torneio seria administrado pelos 20 clubes da Série A. Entre os clubes que disputam a Série A desse ano, o único que não assinou foi o Esporte Recife, mas não por conta de oposição à ideia. O esporte está passando por um momento complicado, um momento de crise. O presidente Milton Bivar renunciou nesta terça-feira e, até o momento, não marcaram novas eleições. Por isso, o esporte está sem presidente e não teve como assinar ou votar a favor da criação e organização do novo Campeonato Brasileiro. Cabe destacar que os clubes não estão pedindo autorização. Eles apenas comunicaram que farão a organização do Campeonato Brasileiro. O projeto é desenvolver o conceito da Série A sob a administração dos clubes a partir de 2022. O presidente do Bahia, inclusive, utilizou as redes sociais para colocar essa documentação. Inclusive, já viralizou e ele convidou os clubes da Série A, convidaram os clubes da Série B para fazer parte desse torneio, desse novo Campeonato Brasileiro. O Landim comentou ao GE Globosportes.com sobre a criação dessa liga e disse o seguinte, aspas para Landim, com a disposição que a gente tem e com a qualidade das pessoas que a gente pretende colocar na criação desse processo, acredito que vai ser mais rápido do que a gente espera. Bom, os clubes, para o torcedor entender, se movimentaram para assumir o controle do futebol brasileiro. Era lógica diante de um caso de polícia na CBF, afastamento do presidente, mas me surpreendeu muito a união dos 19 clubes da Série A. É isso aí. Essa, a partir de agora, é a revolução do futebol brasileiro. Chega do produto final, está nas mãos de uma entidade que já passou por muita coisa. Eu não preciso aqui nem falar, porque o torcedor já sabe tudo o que já aconteceu e que acontece aí na CBF. Eu fico na torcida para que dê muito certo essa criação aí, essa organização dos clubes pelo campeonato brasileiro. A diretoria do Flamengo está conversando com o representante de Richard Rios para renovar o contrato do atleta. O Richard Rios já estourou a idade da base, então ele teria que ser aproveitado nos profissionais ou emprestado. E é isso que o Flamengo tem a ideia de fazer. Renovar com o Richard Rios e emprestá-lo para um outro clube para ganhar a experiência, a rodagem. O Flamengo chegou a fazer isso com alguns jovens, fez com o Yuri Cieza no Fortaleza, só que o Yuri recebeu uma proposta, foi embora. Fez com o Jean Lucas, o Jean Lucas jogou no Santos, o Jean Lucas recebeu uma proposta, foi embora. E fez também com o Hugo, o Hugo Moura e o próprio Rodrigo Muniz, que está aí arrebentando, emprestou os jogadores ao Coritiba e depois pegou de volta os jogadores mais experientes. Então, essa conversa deve acontecer nos próximos dias e o Flamengo renovar o contrato do volante para ganhar mais experiência, o Richard Rios. Agora sim, a nossa novidade. Campanha para o canal do Flamengo conquistar 600 mil inscritos. Está chegando, hein? Falta um pouco menos de 9 mil inscritos para a gente atingir essa marca histórica 600 mil. E aí a produção lançou um número, porque muita gente fala assim, Rafa, os youtubers do Flamengo fazem sorteio nas outras plataformas e não fazem aqui no YouTube. E para isso, a gente vai fazer um sorteio diferente para quem é inscrito aqui no canal Rafa Flamengo. Nós vamos colocar um número e você vai adicionar. Mas antes de qualquer coisa, só a galera do Nordeste agora. Nós vamos dividir por regiões. Então, todo mundo do Nordeste vai adicionar esse número que está aparecendo aqui na tela. 21-98-297-7584. Vou repetir. 21-DDD-98-297-7584. Apenas os inscritos do Nordeste. São nove estados. Nós temos uma grande audiência. Depois, nós vamos lançar um novo número para a região Sudeste, para a região Centro-Oeste, para a região Norte. Então, o torcedor fica calmo que vai chegar a hora certinha e nós vamos dividir por estados. Quando a gente bater 600 mil, nós vamos sortear várias camisas do Flamengo para quem está adicionando esse número. Então, adicione esse número. 21-98-297-7584. O sorteio será feito através desse número. Então, vamos dividir por regiões apenas a galera do Nordeste e aí, nos outros dias, a gente vai liberar um novo número para os outros estados. Ou melhor, para as outras regiões. Todos os nove estados do Nordeste podem adicionar esse número que está na tela. Adiciona assim, coloca aí. A Flamengo. Você vai receber notícias, vídeos e vai ficar sabendo do nosso sorteio. Grande abraço. Saudações, Jogro Negra. Mais um recado, hein? Na ação BRB Fla, o Banco do Mengão atingiu aí a marca de 970 mil contas, faltando aí 30 mil para 1 milhão. Será que a gente consegue até o jogo de amanhã, hein? Ah, então faça a sua parte. Na ação BRB Fla, baixa aí o aplicativo, coloque todos os seus dados e utilize o cupom RAFLAMELO. Por que você tem que utilizar o cupom RAFLAMELO? Porque sempre quando a gente fizer sorteio, quem abriu a conta e utilizou o nosso cupom pode ganhar. Camisas do Flamengo, Pixis. Então, você não pode perder tempo. Baixe agora e vamos nesse multirão para conquistar 1 milhão de contas até amanhã o jogo do Coritiba e comemorar, né? Porque o Nação BRB Fla é o Banco do Mengão. Então, você pode pedir o seu cartão personalizado, totalmente rubro negro, usufruir dos benefícios do banco, ajudar o Mengão a ficar cada vez maior e utilizar o cupom RAFLAMELO para participar de sorteios e, consequentemente, ganhar a camisa do Flamengo, ganhar a Pixis. Fique à vontade. Grande abraço, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo! Fique à vontade. Fique à vontade.